É o mal de todos os séculos, muito bem colocado, salve a palavra. Por favor, estamos aqui, estamos aqui compartilhando um pouco de conhecimento, agora com ele, o mano que é de verdade, curto muito, 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 muito o trampo desse cara, velho, espero que vocês curtam também, quem não conhecer, vai conhecer hoje ele aqui, velho, Vandal, de verdade nas áreas, tudo bom meu chapa? Tudo lindo, 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 melhor agora, falando com vocês. A gente estava brincando, logo antes de entrar no ar, eu estava conversando aqui com o René, que opera aqui a nossa live, a gente estava conversando sobre a ansiedade, e aí você já estava já com a gente aqui e falou, também, também tenho ansiedade, é o mal do século. Aí eu falei, é verdade. Todo mundo é comestido. Sim, o que que te traz, o que que te traz ansiedade, Vandal? Rapaz, o que me traz ansiedade são as incertezas, né? Na verdade, a gente já nasce mergulhado nas incertezas da vida, e quando você vai se desenvolvendo, essas incertezas aumentam, e a ansiedade, ela vem junto com essas incertezas. Trabalhar com música é um bagulho muito foda no Brasil. Quem trampa com música, eu acho que sempre merece total respeito, porque, né, cara, a gente é um país muito anti-arte, a gente é um país muito que combate a arte, apesar da gente ter talentos incríveis, e a gente vive no meio de um governo que é verticalmente contra a arte. Isso é uma fonte de incerteza na sua vida? Ser um artista no meio de um lugar que não dá o valor para a arte que deveria? Obviamente, né? Essa é uma certeza da minha incerteza. Principalmente para quem é independente, quem trabalha de forma independente, quem não está num circuito que consiga colocar ele nas plataformas devidas, a gente sabe e tem ciência de que muitos artistas não têm nem acesso a uma assessoria de imprensa, não têm acesso a um investimento, não têm como captar recurso, etc. E, principalmente, para quem vem de onde eu venho, você tem uma determinada quantia em mãos e você tem que optar pela música, ou, como muitos, né, ou comer música, ou pagar uma conta de luz, de água, etc. Muitas são mães de família, muitos são pais de família, optar por direcionar para a música, para um estúdio, para um investimento em estética, para um investimento em marketing, ou comprar os subsídios para seu filho. Então, a gente vive num país que... É um país que, na verdade, não é que ele não goste de arte, é um país que ele gosta de replicar o que outros polos de arte fazem, né? O brasileiro, ele espera que os Estados Unidos façam para fazer aqui. Ele espera que o europeu faça para poder fazer aqui. Na verdade, muitos músicos brasileiros são como os cosplayers de outros músicos. É assim que funciona. E o público, ele está... Ele foi doutrinado, e muito bem doutrinado a isso. Um artista que não se assemelha a Travis Scott, tanto na estética musical quanto na estética física, um músico que não se assemelhe tanto na estética musical quanto na estética física... Vamos botar mais um exemplo aqui. O Lil Durk, que não se assemelhe ao Pop Smoke na estética, ele não tem uma penetração, entendeu? As pessoas aqui consomem o Adlib gringo, o Autotune gringo, a estética gringa, a marca que o artista gringo usa. Então, a gente vive nesse processo do Brasil, porque o público é doutrinado a isso. Eu costumo dizer bastante que, pelo meu flerte com a moda, que é algo muito importante na minha vida, porque vem desde a minha avó, porque eu lavava roupa, costurava, passava, etc., eu costumava usar bolsa. E quando meus vídeos começaram a ter uma penetração maior a nível nacional, eu era execrado por usar bolsa. Total. Tipo, opa aí, viadagem, usando bolsa. Isso aí é bolsa de feira, sacola de feira. Aí, quando artistas como o Lil Uzi Verti, quando o Asap Rock, etc., os artistas apareceram usando bolsas, todo mundo achou isso lindo, uma maravilha, todo mundo começou a usar bolsa, etc. Que lindo, meu Deus! Então, a gente vive esse processo, né? O Corey que trabalha comigo, que é quem faz meus vídeos, ele sempre falou comigo, o Vandal, você vai sofrer o dobro, porque sua cabeça está em 2030 e o pessoal ainda está aqui no 2020, né? No 2021. Mais ou menos assim. Que fita, que fita. É isso, é isso, é isso, mano. É isso, é isso. Acho que você falou muito bem a necessidade de aprovação dos gringos, cara. Isso é deprimente. Agora, o bagulho que eu acho assim, é doido, tá ligado? É que dá pra ver que, assim, você vive de música, no sentido, assim, realmente viver da arte, né? Dá pra sentir que você transborda, você transpira a sua vida ali no microfone. Você expõe quem você é ali no microfone. Dá pra ver isso não só na lírica, mas também no jeito que você interpreta, em apresentações ao vivo. Dá pra ver o quanto você vive da arte no sentido mais real possível. como é que é pra você, cara, abrir tanto assim os seus sentimentos, abrir tanto assim os seus pensamentos, realmente ficar metaforicamente nu em frente à plateia, em frente ao público, a cada lançamento que você bota na rua? É, o que acontece é o seguinte, pra mim, eu talvez seja quem mais sofre nesse processo, porque eu não consigo ser um cosplayer, eu não consigo criar histórias, eu não consigo ludibriar o público. Eu apenas entrego o que eu vivi, o que eu vi, o que eu vivenciei, o que eu vi. eu não consigo, daí também, por eu fazer poucos feeds, que eu não consigo escrever de forma fútil, cada verso meu tem uma carga de veracidade muito grande. E eu carrego o nome, eu carrego a alcunha de verdade. Então, é algo que eu tenho que ficar comigo e eu vou morrer com isso. da onde eu venho, eu venho de uma realidade de crime, eu venho de uma realidade onde eu tive que entregar a minha vida e quase perdi a minha vida. Eu tomei uma decisão na vida que foi ter a continuidade do que eu faço, mas isso na arte, porque como eu já vinha da pichação, e da pichação, do grafite, eu fui pra música, eu acabei dizendo, já que o nome Vandal que veio pelo fato de eu ser mais hardcore, de eu pintar os portões, de eu escalar os locais, eu não conseguiria abandonar isso na música, na escrita, porque eu tinha uma carga de vida muito grande e ainda tenho. Quando eu... tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto